Cerca de mil vagas de emprego estão abertas em diversas cidades no Vale do Paraíba. As vagas são para atendente de balcão, auxiliar administrativo e de enfermagem. Os interessados devem se cadastrar no site empregasaopaulo.sp.gov.br ou comparecer no pátio de sua cidade com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. A Polícia Civil criou uma equipe especial para investigar os homicídios em Caraguatatuba, cidade que registrou mais casos do tipo no ano passado. Foram 32 registros contra 16 de São Sebastião, 15 de Ubatuba e 4 em Ilha Bela. Um homem foi detido por crime ambiental após ser flagrado com 37 pássaros silvestres na noite desta terça-feira na Via Dutra, em Pindamonengaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as aves são da espécie trinca-ferro e foram apreendidas por volta das 6h40 da tarde no quilômetro 87 da rodovia na altura do pedágio do distrito de Moreira César. Os pássaros foram entregues aos cuidados de um veterinário. Autoridades da saúde investigam um caso suspeito de dengue hemorrágica em Taubaté. Um homem de 51 anos está internado desde domingo, dia 16, no pronto-socorro. após chegar na unidade com os sintomas do tipo hemorrágico da doença. Ele passou por exames e o resultado que vai confirmar se ele está ou não com a doença deve sair até sexta-feira, dia 21. Os fatos em destaque no Vale do Paraíba e região estão no portal reportersetorial.com. Eu sou o Jota Washington e este é um serviço da Fundação Setorial.